Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um crochê carreira única, um barrado pro pano de prato, tá? Como eu sei que vocês gostam bastante desses que são mais simples e práticos de fazer, então eu achei um modelinho no Pinterest e vou reproduzir aqui pra vocês. Então eu vou fazer no pano de prato, vocês podem fazer em qualquer pano que tiver em casa, tá? Eu vou usar a linha Anne vermelha e a agulha correspondente, que é a número 1,75. Bom, como todos os crochês que eu trago aqui no canal, eu vou começar aqui pelo canto, tá? Vou deixar a linha aqui, um pedacinho da linha sobrando, pra depois ficar mais fácil de arrematar. Aqui, laço a linha na agulha. E subo até a altura da bainha aqui, tá? Então, fecho aqui com um ponto baixíssimo, faço duas correntinhas. E aqui no cantinho eu faço o perfuro no meu pano, só nessa parte de cima aqui, pra não ter tanta dificuldade de perfurar o pano. Laço a linha e faço um ponto baixo, tá? Laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntinhas. Aqui. E vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto, nesse mesmo perfuro aqui, tá? Assim, ó. Aqui, ó, tô com três fios na agulha, laço a linha e passo por dentro dos dois primeiros, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Vai ficar assim, tá? Então, agora, aqui, eu subo com três correntinhas. E dentro, por baixo, aqui dessa parte desse ponto alto, eu vou fazer oito pontos altos agora no início, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, cinco, seis, sete, e oito. E agora, eu vou fazer um nono, só que esse nono eu vou fazer por baixo aqui do meu caseado, ó. Tão vendo? Aqui por baixo eu faço ele. Que esse vai ser a base do nosso caseado aqui no pano, ó. Ele vai ficar encostadinho aqui na bainha. E daí, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui. Subo até a bainha, laço a linha na agulha e faço. E vai ficar assim, tão vendo? Bom, feito isso, então, eu vou fazer duas correntinhas pra fazer mais um caseado, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço o ponto baixo. A medida é a medida da equivalente às duas correntinhas, tá? Feito isso, eu vou virar o meu paninho aqui. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E eu vou pular um ponto alto. Esse primeiro ponto alto é pra ser o caseado. Então, eu vou pular esse segundo aqui, tá? E aqui no terceiro eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. E no próximo faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto e faço um ponto alto aqui no primeiro, tá? No primeiro, anterior das correntinhas, tá? Aqui. Ficou assim o nosso pontinho. Bom, feito isso, a gente pega e vira o nosso pano novamente pro lado direito, tá? Eu vou trazer a linha pra baixo aqui da minha agulha. Eu vou subir com três correntinhas. Assim. Essa vai ser o equivalente ao ponto alto, tá? O ponto alto inicial. Então, eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar o picô, tá? Ficou assim. Agora, eu laço a linha na agulha e sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui. Vai ficar assim. Faço, então, três correntinhas novamente. Retorno aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. Laço a linha na agulha e sobre o próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Vai ficando assim. Vou fazer mais uma vez, três correntinhas. Volto aqui na primeira, laço a linha na agulha e formo o meu picô. Então, faço ponto alto sobre o ponto alto aqui. Bom, essa parte ficou assim, então, agora aqui, nessa, nesse último quadradinho, a gente vai fazer aqueles nossos oito pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui, ó, dentro dele. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxar um pouco a linha aqui. Sete. Oito. E agora, pra ser o caseado, eu venho com o nono, só que eu passo aqui por baixo do meu caseado, tá? Aqui. Esse vai ser a base do caseado. E, então... Eu faço ponto baixo aqui no meu paninho. Assim. Ele vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer mais um agora. Eu venho com duas correntinhas. Do a distância necessária das correntes e faço um ponto baixo no meu tecido. Feito isso, eu viro o meu paninho. Aqui. Faço duas correntes. Uma, duas. Pulo esse ponto inicial e sobre esse terceiro aqui, que esse aqui é a base do caseado, né? Então, a gente pula esse e vai direto pra esse terceiro. Aqui, a gente faz um ponto alto. Sobre ele. Fazemos novamente duas correntinhas. Laça a linha na agulha, pula um ponto e no próximo faz um ponto alto. Fazemos duas correntinhas. Laça a linha na agulha, pula um ponto e no próximo faz um ponto alto. Fazemos duas correntinhas. Laça a linha na agulha, pula um ponto e no próximo faz um ponto alto. Assim. Agora, a gente vira novamente. Tão vendo que agora a gente já tá só repetindo o ponto, né? A gente já fez isso aqui atrás. Só repetição. Então, aqui eu vou subir com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais três que vão ser o picô. Uma, duas, três. Daí, retorno aqui na minha terceira e faço um ponto baixíssimo. Aqui. Laça a linha na agulha, pula essas duas correntinhas. E sobre o ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas de novo. Volto aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. Laça a linha na agulha, faço ponto alto sobre ponto alto aqui, pula as duas correntinhas, né? Assim. Olhem como está ficando. Faço novamente três correntinhas. Retorno aqui na primeira. Laço a linha e faço ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Agora, dentro aqui das correntinhas desse quadradinho, faço aqueles oito pontos altos pra descer. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, vou laçar a linha na agulha e fazer o nove aqui por trás desse ponto pra ser o caseado. E faço o ponto baixo, então, pra fixar aqui no paninho. Aqui, ó. E o nosso pontinho, ele vai ficando assim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E, mais uma vez, obrigada por assistir o vídeo até aqui. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver também aqui no canal. E era isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.